Josh! Qual é a sensação de vocês? Gostaram de ser aterrorizados? Todas as emoções que minhas irmãs sentiram um ano atrás. Só que, adivinha? Elas não puderam rir disso, não! Não, não, não! Elas se foram! A Jessica tá morta! O quê? Você me ouviu? A Jessica tá morta! E você vai pagar por isso, otário! O que aconteceu com a Jess, Mike? Eu não me lembro de ter matado a Jess. Jesus! Ai, Deus! Ai, meu Deus! Matt! Não! Não! Fique longe! Pra trás! Não! Não! Usa esses! O quê? Ai, merda! Merda! Ai, cara! Merda! Merda! Isso! Ai, meu Deus! Isso aí, Emily! Boa! Vamos! Aleluia! Não! Eu não posso dar conta de nós! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, fala sério. Ai, boi, 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 boi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.